A lua sem o sol, a maré sem a praia Fico eu sem você, escocei sem a saia Tamo junto ao mês, mas parece um milênio Do nada apareceu, tipo a lâmpada de gênio Até me revoguei, tudo estava indo bem Eu já tava na estrada, quando me deparei Eu parei com ela Da conveniência do posto Prova em minha ex que desgosto Fudeu Eu parei com ela Da conveniência do posto Prova em minha ex que desgosto Fudeu A lua sem o sol, a maré sem a praia Fico eu sem você, escocei sem a saia Tamo junto ao mês, mas parece um milênio Do nada apareceu, tipo a lâmpada de gênio Até me revoguei, tudo estava indo bem Eu já tava na estrada, quando me deparei Eu parei com ela Na conveniência do posto Prova em minha ex que desgosto Fudeu Eu parei com ela Na conveniência do posto Prova em minha ex que desgosto Fudeu É o Didi Pereira É o Didi Pereira Eu parei com ela Na conveniência do posto Prova em minha ex que desgosto Fudeu Eu parei com ela Na conveniência do posto Prova em minha ex que desgosto Fudeu Eu parei com ela Eu parei com ela